Fala galera e bem vindos a mais um vídeo, eu sou o Auron e estamos aqui com um vídeo de Guild Wars 2, como o título já diz, esse vídeo aqui eu vou te mostrar a versão deluxe do pacote de expansão Path of Fire. Eu acabei de comprar o pacote de expansão e tem uma galera aí na internet que está com dúvidas sobre o que que esse pacote, o que que vem nesse pacote, eu vou te mostrar de uma maneira visual o que que vem nesse pacote. Primeiramente, depois que você compra a expansão, você, pera aqui, deslogar, né, sair do jogo e entrar novamente pra fazer efeito. E eu não comprei a versão deluxe, eu comprei a versão ultimate, que vem com as 4.000 gems, porém, é a mesma, a única diferença da versão deluxe pra ultimate são as 4.000 gems. Então, é, as 4.000 gems, eles demoram 72 horas pra te entregar, então não vai, se eu abrir a janela do Black Lion Trading Company, eu não vou ter as 4.000 gems aqui, porque ainda não passaram as 72 horas. Mas, então, na hora que você loga no jogo, você já recebe isso aqui, né, level 80 boost, é, o que que acontece? Você recebe mais um slot compartilhado, né, é, se você comprar as duas expansões, você vai receber os dois slots compartilhados, e você só consegue, é, tirar esse item, qualquer outro slot eu consigo mexer, alterar, tirar o item aqui. Você só consegue, tá vendo aqui, você não consegue tirar esse item do inventário compartilhado, você só consegue tirar esse item daqui, quando você utilizar esse level 80 boost, ou seja, você vai ter que criar um outro personagem, colocar ele no level 80 com esse item aqui, pra poder esse slot ficar livre pra você usar, ok? É, a versão deluxe, ele não vem só com esse level 80 boost, ele vem com um... What the fuck are you talking about me? Ele vem com um inventário, é, um... Ele vem com um slot de personagem, que eu vou mostrar daqui a pouco, e vem aqui com alguns itens. Beleza, ó, a gente vê aqui que ele tem um símbolo da Anet, é só uma mensagem oficial. Obrigado por comprar a versão Guild Wars 2 Pathfile Ultimate, as suas 4.000 dinhas serão aplicadas na sua conta daqui a 72 horas, ou até 72 horas após o recebimento do e-mail. Eu comprei 6 horas atrás, tem algumas horas ainda. Vou pegar todos os itens aqui, outra mensagem da Anet. É, por favor, veja os itens que estão, é, que estão anexados ao e-mail. Esses itens podem ser apenas obtidos por um personagem. Ou seja, não delete o personagem quando você receber essa conta. Ok. O que que acontece? Esses três itens aqui são a Countbound e a uma Quai, então é só eu colocar ele depois na... no meu banco que tá tudo ok. A ideia de eu pegar esse personagem aqui que eu nem uso pra poder receber esses itens, é que eu não uso esse personagem, então o inventário dele vai tá vazio, pra eu poder mostrar mais tranquilamente pra vocês. Ok. Primeiramente é Spear Marshall's Gift. Esse aqui, eu vou usar e vou abrir um skin dessa Ilownia. Acredito que mais pra frente, futuramente, a gente consiga de algum jeito destravar essas skins. Porém, no momento, a gente só consegue destravar elas comprando a versão deluxe ou a versão ultimate do jogo, da expansão. Mas acredito que essas versões aqui, elas venham na Black Lion Chest. Elas devem vir na Black Lion Chest quando lançar a expansão. Então, aqui. Inclusive, eu recomendo vocês a pausarem o vídeo, caso passe aqui e você queira ver uma das armas pausadamente, né? Essa daqui é interessante. É uma tocha. Olha que skin interessante. Warhorn. Próximo item é... Vamos... Próximo item é... O Baltazar. É um mini. E vocês podem olhar aqui que o meu azura, o Baltazar é do tamanho do... Deixa eu adicionar aqui ao... O... 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 Vou colocar o Baltazar aqui. E vou mostrar pra vocês. O Baltazar é maior do que o meu azura. Olha o tamanho do Baltazar e olha o tamanho do meu azura. O Baltazar é maior. O Baltazar é maior que eu. Confirmado. O Baltazar é maior que eu. Beleza. Isso aqui é um item tipo... Esse Captain's Airship Pass. Ele é um item que te leva pra o... Pro Crystal Oasis num lugar chamado Lily of the Elam. É um local que tem banco, que tem crafting stations, que tem a Mystic Ford e tem os merchants. Esse local aqui, ele é tipo... Eu ouvi falar que é tipo um cassino. Então, eu não consigo utilizar esse item aqui, porque ele tem que... A expansão tem que tá... Tem que tá ao vivo, né? Tem que tá live. Tem que tá funcionando a expansão pra poder utilizar. Então, não tem como mostrar esse item pra vocês agora. Beleza. Vamos pra o outro item aqui, que é Outfit. Mostrar a V Outfit. Vou mostrar o Outfit aqui agora. Outfit no Azura fica desse jeito. Outfit no Azura fica desse jeito. Outfit temática da expansão. Então, Outfit temática da expansão no Azura fica desse jeito. Com essa Outfit temática. Deixa eu desativar aqui o Mini, porque se eu andar com o Mini, daqui a pouco eu vou com o WW e a galera vai me zoar. Beleza. O outro aqui é um Identity Repair Kit. Esse Identity Repair Kit, ele tem um Total Makeover e um Name Change Contract. O que é um Total Makeover e um Name Change Contract? Total Makeover é um item que muda a aparência do seu personagem. Então, ele vai poder mudar a aparência de qualquer personagem. E o Name Change, ele vai mudar o nome do seu personagem. Então, você consegue comprar esse Identity Repair Kit. Então, ele é bem caro, bem caro. As outras... Os outros bônus são... Eu tenho um título novo. Elonia Envoy. Que eu posso utilizar. Então, eu fico andando com esse título novo. Elonia Envoy. E, por último... Eu tenho um Slot novo de personagem. Eu posso criar um Slot. Eu posso criar um Slot. Eu posso criar um personagem nesse Slot. E é o que eu vou fazer, porque eu preciso daquele Share de Inventory Slot. Então, galera... A intenção desse vídeo é responder algumas perguntas sobre a versão Deluxe. Porque esses itens aí que eu recebi, né? Vale a pena? Não vale a pena? Você decide. A versão Standard, que vem com os bônus de Pre-Order. E te dar acesso à expansão, à segunda expansão. Tá 30 dólares. A versão Deluxe... Tá 50... 50 ou 59 dólares? Eu não sei. A versão Ultimate tá 80 dólares. Pra mim, vale muito a pena. Por quê? Porque eu jogo bastante esse jogo. Inclusive, eu tenho mais... Eu acho que eu tenho quase 2 mil horas. Ou mais de 2 mil horas nesse jogo. Então, pra mim, vale muito a pena. Esse jogo é buy to play. Ele não é pay to win. Você não paga todo mês. Você não... Você não precisa pagar pra ser melhor do que as outras pessoas. O que eles ganham dinheiro é justamente cosmético. Porém, o que eu aconselho a vocês fazerem... É, esperar dia 11 e dia 12 de agosto. Pra poder testar... Todos... Todas as Elite Specs. Por quê? Porque dia 11 e dia 12 de agosto. Todas as contas. Seja a conta Core. Seja a conta Free to Play. Ou seja a conta Heart of Thorns. Todas as contas vão ter acesso... Ao beta da segunda expansão. Todos vocês vão poder testar... As Elite Specs. Da segunda expansão. Então... Eu aconselho primeiro a testar... E verificar. Se você tá vindo de uma conta Free to Play. E quer comprar... Beleza. A gente ganha mais um jogador. A ideia é essa. A ideia é trazer a galera pra jogar. Por isso que eu tô fazendo esses vídeos. Então... Se você tiver mais alguma pergunta... Deixa no comentário aí abaixo. Me manda um in-game e-mail. Minha conta tá aqui. Ou então... É... Deixa uma pergunta no Facebook. Deixa uma pergunta no Twitter. Se isso te ajudou... Talvez isso ajude algum amigo seu... Algum conhecido seu... Alguém que joga o jogo. Deixa aquele like. Aquele favorito. Compartilha nas redes sociais. Porque ajuda muito. Eu sou o Auro novamente. E espero que tenham gostado. Até o próximo vídeo, galera. Fui.